Olá pessoal do nono período de direitos da disciplina de Direito Internacional Público hoje a gente tá aqui para passar para vocês uma pequena revisão da segunda unidade da prova fazer alguns comentários de algumas dicas por favor avisem os colegas que não façam a prova sem assistir esse vídeo então primeiramente a gente vai falar um pouco das instruções depois de algumas dicas em relação ao conteúdo da prova então primeiramente escolhe disserto sobre um dos temas abaixo avaliação totalizará dez pontos vocês têm seis temas para escolher um ponto para dissertar para os alunos que integraram grupos de seminário nesta unidade a nota será dividida por dois e acrescida com a medida nos seminários os seminários pessoal são obrigatórios tem que fazer na primeira ou na segunda unidade caso você não tenha feito nem na primeira e na segunda unidade haverá de todo jeito um desconto na nota tá esse desconto equivalente a nota de seminário ser de 50 por cento a resposta desta prova deve ser feita no mínimo 15 no máximo 25 linhas fonte arial tamanho 12 negrito espaço 1.0 simples exclusivamente em formato word pdf então sigam estas instruções formais né caso a prova de vocês não estiver obedecendo essas instruções haverá desconto de pontuação proporcional a resposta da prova poderá ser feita neste modelo ou em um arquivo à parte não será considerada a resposta em formato de formato de comentário no mundo pessoal faça uma prova ou nesse próprio formulário nesse espelho que a gente tá comentando ou numa folha a parte formato ou de pdf coloque em seu nome eu tenho como identificar se vocês não colocarem o nome mas é melhor dar menos trabalho ao professor que vocês identifiquem a prova por favor agora o que eu não considero e se fizer a prova em formato de formato de comentário do mundo e a resposta deverá ser realizado em formato dissertativo no texto corrido único tendo introdução desenvolvimento e conclusão sem o nome desses tópicos conforme a redação do próprio aluno utilizando suas próprias palavras erros de digitação português ortografia e pontuação não implicam em redução proporcional da nota da dissertação avaliada critério do professor a prova aqui é uma dissertação sendo dissertação ela tem que ser um texto produzido por vocês esse texto tem que ter introdução desenvolvimento e conclusão sem esse nome né desses tópicos erros de digitação português a pontuação são descontados sim proporcionalmente né de acordo com a minha avaliação pessoal principal problema que a gente tem tido é que os alunos eles copiam e colam assim copia um texto por exemplo do livro e depois eles mudam algumas palavras adaptando isso não é fazer dissertação por isso é que ninguém em nenhuma das duas turmas tirou nota máxima alguns chegaram a tirar 99 e meio mas ninguém tirou 10 porque os textos ficaram muito colados nos livros que vocês pesquisaram o que é o certo o certo é o seguinte você lê os livros que são indicados e depois sem olhar pode até olhar depois para tirar alguma dúvida escrever com as suas palavras palavras aquilo que você pesquisou inclusive muitas vezes até a ordem de argumentos que apresentava na situação tá igual do livro isso é citação indireta é permitido é mas não é exatamente uma dissertação a dissertação ela tem que ser alguma coisa feita com as palavras de vocês utilizando eventualmente citações indiretas não pode ser uma situação indireta toda bom então a gente dá essa dica leiam o assunto e depois escrevam sobre ele e poste as copiadas total parcialmente de prova de outros estudantes de livros da internet de quaisquer outras fontes serão punidas com redução total proporcional da nota da dissertação avaliada a critério do professor a gente teve não muitos casos mas a gente teve casos de cópia total parcial mais parcial né tanto de questões da internet de outros colegas inclusive então dica não empreste sua prova para ninguém é muito comum que o colega muitas vezes pede emprestado a prova do outro muda algumas palavras geralmente no começo o recheio fica igual aí é uma cópia parcial que fica igual e é isso tem ocorrido infelizmente então não empreste que ajudar o colega discuta com ele como responder a prova faça uma indicação de bibliografia mas não empreste a prova fulano empresta para ver como é que você fez a chance da pessoa copiar é muito grande não vamos discutir aqui eu vou dizer diga eu escrevi assim 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 eu pesquisei de tal lugar você tá ajudando a pessoa ter que saber ajudar as pessoas também né sem se prejudicar é outra coisa pessoal a gente teve caso acho que não na turma de vocês na turma de vocês mas a gente teve caso sim de pessoas copiaram da internet infelizmente e claro é punido com redução total ou parcial da nota né citações diretas não são permitidas mesmo da legislação nacional internacional citações indiretas são permitidas desde que mencionado expressamente o nome do autor ou entidade e ano da publicação pessoal citação direta é aquela no qual você cita literalmente o que o autor ou a legislação nesse caso trouxe citação direta da legislação também tem a citação direta tá tem gente que citou a constituição textualmente não isso não existe tratados não não pode fazer nenhum tipo de citação direta nem da legislação de nem de nenhum autor citação indireta é aquela no qual você escreve com as suas palavras o que o autor diz essa é permitida né nos termos que eu falei aqui então não usem citações diretas só indiretas o caso mais de um tema de dissertação seja realizado somente a primeira resposta será considerada então a gente só vai considerar uma resposta de dissertação esta avaliação deverá ser entregue unicamente através do mudo não sendo admitido por e-mail ou redes sociais em nenhuma hipótese quem tá deixando essa dissertação com 15 dias antes pelo menos 15 dias antes da data da entrega então se vocês tiverem problemas entre em contato com o suporte inclusive eles melhoraram bastante o atendimento esse semestre é interessante vocês encaminharem através do mudo para que fique registrado formalmente que vocês cumpriram essa etapa a gente quer entregar por e-mail a gente quer mandar até por WhatsApp a gente não recebe alguns professores recebe mas aí é com eles tenho nada a ver com isso só aceita através do mudo se tiverem problemas inclusive por isso que a gente tá deixando com essa antecedência toda para que caso vocês tenham problemas vocês possam corrigir outra coisa como eu também tô deixando a prova com muita antecedência também você muito criterioso na hora da correção porque você não tem tempo suficiente para fazer essas 15 ou 25 linhas no caso de utilização de referências além das sugeridas citar expressamente no final do trabalho conforme a ABNT pessoal vocês podem utilizar outras referências agora por favor evitem pesquisar sites do tipo juiz navegante juiz brasil âmbito jurídico não vou dizer que lá só tem a referência de má qualidade pode ser que tenha referência de boa qualidade no caso de navegante até conheço mas a maioria não são referência de boa qualidade não são tá não são referência de boa qualidade então pesquisem referência de boa qualidade olha vocês têm livros atualizados na biblioteca digital da série excelente qualidade e que estão citados aqui nas referências inclusive dois livros já são 2021 bom então não tem porque vocês procurar esses sites aí e que muitas vezes misturam trabalhos duvidosos com trabalho de qualidade você não sabe bem a procedência então pesquisem muitas vezes que o aluno prefere pesquisar tudo no google qualquer coisa de botar lá no google não não é assim pesquisem fontes de boa qualidade preferências que são é recomendadas e se for utilizar outra referência site conforme a ABNT não basta colocar o link não viu precisa fazer a situação completa e a desobediência as normas contidas nessas instruções poderá levar a redução total proporcional da nota a critério do professor então como vocês vão ter muito tempo para fazer a prova obedeçam essas normas e avisem os colegas não deixem de fazer a prova sem assistir o vídeo de revisão no qual o professor tá destacando aqui esses aspectos e dando essas dicas e eu não ia colocar a prova de segunda oportunidade mas como nos últimos semestres eu tenho admitido na pandemia e até o final do ano a gente ainda prossegue aqui nesse regime né então eu vou permitir como essa questão de prova de segunda oportunidade e até 24 horas após o término da prova o estudante pode requerer uma segunda oportunidade caso ele não tenha conseguido entregar sem custos pedindo uma cópia da prova através de medicional a avaliação vai seguir o mesmo modelo porém sem opção de escolha ou seja só pode responder a o tema dissertativo que eu dei e após esse prazo né o aluno deverá requerer a segunda chamada de acordo com as normas adicionais e aí pessoal agora vamos comentar aqui o tema da dissertação e o assunto veja só o que está em negrito é o tema da dissertação que vocês devem fazer o que está sem negrito entre parênteses é o assunto do qual é retirado e primeiramente o primeiro tema de dissertação é a personalidade jurídica das pessoas jurídicas das empresas no âmbito internacional assunto do ponto 7 sujeito de direito internacional nesse caso vocês vão abordar se essas pessoas jurídicas empresas possuem personalidade jurídica internacional ou não na visão majoritária dos autores como essa questão como ela é vista então é para falar sobre isso foque no tema da dissertação tá não precisa falar de todo o assunto do ponto 7 nem dá o que eu quero que foque bem no tema da situação pode até mencionar ali existem são tais e tais os sujeitos de direito internacional público aí a situação das pessoas jurídicas é essa o segundo tema de dissertação a responsabilidade internacional por objetos espaciais assunto do ponto 8 responsabilidade internacional então aqui vocês vão dissertar sobre a responsabilidade por objetos espacial dizendo que natureza jurídica ela possui que inclusive foge da regra geral no âmbito do direito internacional público né bom então esse é o segundo tema e o terceiro tema de dissertação é o direito à circulação no espaço aéreo e no mar territorial que assunto do ponto 9 que é o ponto geográfico né território espaço aéreo direito do mar e domínio público internacional esse terceiro tema eu quero que vocês comparem o direito à circulação no espaço aéreo e no mar territorial que eu já adianto que é o é exatamente o oposto ao outro né não tem livre circulação no outro a circulação é limitada o tema de dissertação 4 o acesso a direitos sociais por estrangeiros no Brasil assunto do ponto 10 formas de admissão e exclusão e exclusão de estrangeiros nessa questão vocês vão dizer se os estrangeiros possuem acesso a direitos sociais no Brasil e que tipo de estrangeiro possui e principalmente quais são os limites desses direitos se existem limites e aí de antemão já regulamento que isso está previsto na lei de imigração então vale a pena dar uma olhada na lei de imigração própria constituição também mas a lei de imigração o tema de dissertação 5 são as imunidades penais diplomáticas e consulares é assunto do ponto 11 agentes diplomáticos nesse caso aqui pessoal vocês vão dizer e diferenciar porque a diferença né as imunidades penais diplomáticas e consulares vão dizer o que é que elas têm comum que elas têm diferentes de antemão já adianto que uma é mais extensa do que a outra e o ponto 6 as denúncias em face do presidente bolsonaro no tribunal penal internacional tpi assunto do ponto 12 direito de guerra nesse caso vocês vão comentar um pouco sobre as inúmeras denúncias que o presidente bolsonaro tem sofrido no tpi e inclusive pessoal a dica que eu dou aqui vocês têm que explicar um pouco a jurisdição tpi e falar da um pouco dessas denúncias evitem procurar sites e que são ligados a partir do dos partidos políticos ser direito ou esquerdo a favor ou contra o presidente eu recomendo aí que vocês pesquisem sites porque aí tem dois aspectos tem o aspecto de falar um pouco do tribunal penal internacional e da submissão do brasil à jurisdição desse tribunal e tem também a questão de falar dessas situações para falar dessas situações eu recomendo principalmente que vocês abordem sites internacionais tem português sim por exemplo a bbc brasil o jornal espanhol é o país brasil inclusive eu coloquei nas referências da prova alguns links que vocês podem conferir mas assim tentem dar uma visão aqui mais objetiva e menos partidária seja contra ou a favor a figura do nosso presidente bom a resposta da dissertação como a gente falou pode ser feita aqui ou pode ser feita numa folha a parte a escolha de vocês referências sugeridas são o livro de deubrando a senhora atualizado por paulo borba casela perdão inclusive tem edição 2021 a lei de imigração para o ponto 10 né tem um link dela aqui alguns artigos esse primeiro de daniel aydar do é o país brasil em relação à questão do de bolsonaro no tpi outro da bbc só que são todos os artigos em português tá da paulo e do eta e agora notem não é só trazer a notícia precisa abordar um pouco a questão da jurisdição se o brasil submete né e nós também temos o livro do valério mausoli custo de direito nacional público edição 2021 já disponível o livro do resec né temos a edição 2018 mas para responder essa prova ela ainda está atualizada temos aqui uma indicação de mais um artigo do é o país brasil em relação à questão de bolsonaro no tpi e pronto pessoal essas são as principais dicas para a prova de vocês boa sorte e façam essa prova com calma que eu realmente eu vou ser muito criterioso na hora da correção porque a gente tá passando uma prova com muita antecedência e está dando as dicas inclusive para que vocês possam responder essa forma da essa prova perdão da melhor forma possível e bem pessoal é isso boa sorte a cada um e a cada uma de vocês fica a exposição de vocês qualquer coisa entre em contato um abraço a todos e todas e até mais